Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Nós trazemos para você as atualizações sobre os casos de coronavírus aqui na cidade de Jacareí. Até agora nós temos 68 suspeitos, 4 casos confirmados. Desses 4 casos nós tivemos um óbito de um senhor de 88 anos e 13 casos já foram descartados. Para dar mais informações eu converso agora com o diretor de Vigilância Saúde, o Ricardo Buxaú. Ricardo, bom dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o mapeamento do contágio na cidade. Existe esse mapeamento? Quais os pontos de mais contágio? Ele é válido para o levantamento do município na prevenção? Bom dia. De fato, existem. Num primeiro momento, as notificações que nos chegam, invariavelmente, elas vêm dos estabelecimentos de saúde. Então, o primeiro mapeamento que nós fazemos é como está a distribuição dos casos em função dos estabelecimentos. Posteriormente, em função da residência do paciente, nós começamos a observar como está essa distribuição. No entanto, não tem grande significância a não ser aquela mais universal que se sabe a respeito dessa doença. É uma doença que deu entrada nos países a partir das classes socioeconômicas mais altas, sobretudo com aquelas pessoas que viajaram para o exterior, retornaram. E agora, nesse momento, aqui em Jacarei ainda não, mas nós começamos a perceber nos grandes centros, onde há um grande número de casos, uma distribuição das áreas mais centrais para as áreas mais periféricas. No Rio de Janeiro, por exemplo, começaram a surgir casos nas favelas, demonstrando que a capacidade de transmissão desse vírus é muito grande e ele tende a percolar todos os cantos do município. Certo. Aqui na cidade, esses casos, eles estão concentrados em alguma região ou eles estão espalhados? Como é que está isso? Eles não estão concentrados numa determinada região, mas eles ainda não são pontuados na periferia da cidade. É uma expectativa de probabilidade muito grande para todos os municípios brasileiros. Mas estão bem dispersos, não há uma concentração para um ou outro bairro especificamente. Ok. E nós temos quatro casos confirmados, desses quatro casos nós temos um óbito. Existe um planejamento ou uma conta da saúde em relação para saber como é que está o quadro neste período de confirmados, de suspeitos, de óbitos? O município, neste período, ele está ok? Ele está com mais casos, menos? Como é que está essa situação? Os estudos mais precisos que se tem hoje foram feitos na Inglaterra e publicados em 27 de março. Foi feita uma projeção estatística, uma modelagem, a partir de cinco cenários definidos pela instituição inglesa que fez o estudo. A partir dali, os números que essa instituição projeta para o Brasil, se nós fizermos um comparativo com Jacareí, nós estamos ainda num momento bastante razoável para o município. Não dá para fazer muita projeção, é um acompanhamento feito a cada dia. O próprio conhecimento desse vírus e da forma como ele age também é diário, mas se nós fizermos um recorte momentâneo e avaliarmos essas projeções que foram feitas para o Brasil e compararmos com a situação de Jacareí, neste momento ainda podemos respirar. Está certo, então. Diretor, muito obrigado. Nós voltamos com mais informações para você, assim que nós tivermos mais atualizações. Lembrando que a orientação de todo mundo é para ficar em casa. Alif Gonçalves, para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade.